A fumaça nas imediações da Floresta Nacional de Goitacazes, em Linhares, chamou a atenção da equipe de policiais ambientais que participam de uma operação para o combate a incêndios florestais no norte e noroeste do Espírito Santo. Os policiais chegaram a tempo de impedir que o fogo atingisse a unidade de conservação. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante e levada para a delegacia regional do município. Ela havia colocado fogo em pneus e restos de árvores. Por pouco, as chamas não atingiram a floresta. Nos últimos meses, as regiões norte e noroeste do Espírito Santo têm registrado constantes incêndios em pastagens e áreas de mata. O tempo seco e altas temperaturas ajudam a proliferar as chamas. Muitos desses incêndios são provocados por ação humana e, para tentar diminuir esses casos, um gabinete de crise composto pela Polícia Militar Ambiental, IDAF, Corpo de Bombeiros e Ministério Público foi montado. Além de Linhares, houve flagrante de tentativa de incêndio também em Colatina.